Não é difícil ver pessoas cometendo infrações no complicado trânsito de Goiânia. O excesso de velocidade é o campeão disparado em infrações. No ano passado foram registradas 370 mil multas dessa modalidade. Depois, mas bem lá atrás, vem transitar pela faixa do ônibus e avançar o sinal vermelho. Todas infrações registradas por meio eletrônico. O celular, por exemplo, que talvez seja um dos maiores problemas no trânsito hoje, não entra nessa estatística. Usar o celular 30 por dia, se você ficar 15 minutos em frente até a TV 9, você vai ver 30 pessoas passarem. Então a nossa fiscalização está concentrada em alguns lugares e só eletrônica. A fiscalização eletrônica não é a única alternativa. Investir em agentes de trânsito seria uma opção para evitar essa violência. A prefeitura foi só investido no eletrônico. Desvalorizou o agente de trânsito. Há anos que não tem concurso para agente de trânsito. E quem verifica o celular é o agente de trânsito. Ele está ali fiscalizando, ele passa, ele verifica. Então o que depende da ação do agente, que é uma fiscalização muito importante, nós estamos com muito pouquinho. Diminuir a cruel violência no trânsito não é só uma função do poder público. Todo mundo tem que colaborar. Educação e repressão. Não adianta você fazer uma só se você não fizer a outra. Tem que ser ali, tem que ser o ano todo agora, porque nós estamos... A gente compara Goiânia com outras cidades, a violência no trânsito de Goiânia é muito maior. Está algo assim criminoso. A gente compara Goiânia com outras cidades, a violência no trânsito de Goiânia com outras cidades, a violência no trânsito de Goiânia com outras cidades. Bom dia. Obrigado.